Os casacos já acabaram de voltar para o armário, mas já existe uma data para você tirá-los de lá. A primeira frente fria forte de setembro já está no radar dos meteorologistas. Segundo o Climatempo, a próxima onda de frio deve avançar pelo país a partir do dia 19 de setembro. A data é próxima ao início da primavera, no dia 22. Uma massa de ar quente já cobre o Brasil e vai se fortalecer muito nesta primeira semana de setembro, ganhando ainda mais intensidade e se expandindo para o sul na segunda semana de setembro, com temperaturas atipicamente elevadas e calor intenso, até em áreas mais ao sul do país, em que as temperaturas muito altas não são frequentes nesta época do ano. A umidade do ar pode atingir valores de emergência abaixo dos 12% em muitas áreas do sul do Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, nordeste do Mato Grosso e sul do Goiás. No dia 7 de setembro, por exemplo, mais da metade do estado de São Paulo estará com temperaturas 5 graus acima da média histórica. Em praticamente todo o país, os termômetros devem marcar temperaturas de 1 até 5 graus acima do normal. O aquecimento global colabora, fazendo com que essas coisas sejam cada vez mais frequentes. Já houveram algumas ondas de calor durante o verão deste ano e essa repetição é relacionada às mudanças climáticas.